Eu não sei Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscá-la Pelo menos telefone, em seu nome Me deu uma pista, uma dica, insista E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Música Música Ela sumiu, subiu, e nunca mais voltou Ela sumiu... Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Vem seu nome Me dê uma risa, pode que insista E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Música 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 Música